Então mandem uma carta porque eu posso resolver! Oi gente! Ai carambola! Nós temos um super duper problema pra resolver hoje porque eu recebi uma cartinha de uma amiga que odeia fazer a cama dela. Vocês conseguem adivinhar quem é? Ela é cor de laranja, é peluda e mora nas copas das árvores. É! Ela é um morango-dango. Ela mora nas distantes florestas da Ásia. E está sempre se movendo, balançando entre as árvores e procurando comida. E é por isso que os orangotangos nunca dormem duas vezes no mesmo lugar. Toda noite ela tem que fazer a cama bem no alto da copa das árvores. Mas ela é muito boa fazendo isso. Primeiro ela trança alguns galhos grandes pra fazer uma plataforma firme. Depois ela coloca gravetos e folhas pra fazer um colchão confortável. E hora de dormir! Durante a vida inteira, um morango-dango faz 30 mil camas. Isso é um bocado de camas. Ai, carambola! Imagine como seria se você tivesse que fazer uma cama nova todas as noites da sua vida. Não é à toa que ela escreveu pra mim. E eu cheguei a uma perfeita solução. Vejam só isso. É a minha cama ou matica. Basta abrir a mochila. E... Tadá! Uma cama instantânea. Genial! Prontura, gusangu. Você nunca mais vai ter que fazer sua cama. Problema resolvido. Uma cama ou matica saindo. Peças vendidas separadamente. Siga as instruções do fabricante. Viram? Eu resolvi.